Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo? Eu tô com uma dor de garganta há bastante tempo, sabe? E daí deu uma piorada agora porque deu essa troca de temperatura. Sim. E aí acabou o antibiótico que eu tinha lá em casa e eu preciso comprar mais. Entendi. É pra ti mesma, Laura? Pra mim mesmo. Sim. E tu já utilizou a amoxicilina antes? Sim, sempre uso. Certo. E quando tu usa, de que forma tu faz, assim? Como é que é o teu uso? Ah, eu tomo e quando eu fico melhor eu paro. Aham. Daí eu sempre tenho, né? Quando eu fico mal, eu sempre tenho lá em casa o restinho que sobra de outros tratamentos. Sim. Entendi. Laura, é o seguinte, a amoxicilina é um antibiótico, tá? E os antibióticos, eles agem matando as bactérias que causam a infecção e a dor, né? É muito importante que se utilize o antibiótico até o final dos dias que o médico prescreveu, tá? Então, aqui são 10 dias, a gente tem que utilizar ele até o décimo dia. Por quê? Porque às vezes a gente pode até melhorar nos dias iniciais ali, né? Não ter mais dor, mas ainda assim o antibiótico não eliminou todas as bactérias. Então, ainda restam algumas que pode ser que daqui a alguns dias o quadro volte novamente, tá? Volte mais uma vez a infecção. Não posso parar de tomar quando eu melhoro, então, que nem os outros medicamentos? Não pode, não pode, porque ele pode causar o que a gente chama de resistência, que é quando a bactéria se acostuma com aquele antibiótico, já que a gente fica usando e pausando antes do que se deve, né? Por isso também que é muito importante que a gente siga os horários, né? No caso da amoxicilina de 12 em 12 horas. Eu sei que hoje em dia a gente tem várias atividades, às vezes, né, se perde um pouco, passa, mas os horários também são super importantes. Nossa, eu nunca tomava no mesmo horário. Achei que não tivesse importância. Não, tem, sim. Deixa eu pegar pra ti. Tá. Então, assim, Laura, a amoxicilina tá pra te usar uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, desculpa, por 10 dias. Que horário, mais ou menos, que tu levanta, assim, de manhã? Eu levanto umas 6 e meia, mais ou menos. 6 e meia? Então, pra ti, iniciar a usar às 7 da manhã é um bom horário. Sim. Então, quem sabe, assim, ó, utiliza às 7 da manhã, às 7 da noite, por 10 dias, tá? Tá. Aí, assim, segue direitinho o tratamento, tá? Certo? Muito obrigada. De nada. Essa viazinha aqui fica contigo, tá aqui o medicamento, é só passar no caixa. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.